E aí Erbeki Quã, quã, quã Parfois, a vida é polia Mas o guarda sempre o sorriso Nós estamos chamando pela polícia Porque faz muito delito Nós temos muito conhecido de hypocrite Nós temos traído com os amigos Como se tudo é permitido Nós temos muito conhecido de hypocrite Nós temos traído com os outros Nós temos confiança dos amigos Como se tudo é permitido Eu sei onde você está Uhul 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 La Vila, la Vila, la Vila, la Vila, la Vila La Vila, la Vila, la Vila, la Vila, la Vila La Vila, la Vila, la Vila, la Vila, la Vila, la Vila La Vila, la Vila, la Vila, la Vila, la Vila Il faut avoir l'air insolide J'ai voulu avoir de bons potes Ils te voient, ils fême le pot E não quiconque, on a trop connu d'hypocrite, on s'est traîné avec de faux títes, on a fait confiance aux amis, cong, si tout est permis. On a trop connu d'hypocrite, on s'est traîné avec de faux títes, on a fait confiance aux amis, cong, si tout est permis. La vila, 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 la vila C'est le foudroyant Basse